Fiquei lá o cofre, infelizmente eu achei que a gente conseguia dropar a chave e a gente não dropa. Mas vamos lá, falando aqui do Metal Sonic Sefeiro, falando dos seus atributos, que ele tem uma velocidade e uma força bem da hora, 9, aceleração bem ruim, 5, o total aqui vai dar 23 pontos, que é ok para um corredor especial. Falando aí dos seus itens, começando pelo impulso, que é um impulso que eu não gosto tanto, que é um impulso de gelo, tem uma aceleração razoável que congela acertar os adversários. Temos aí o ponto sem volta, que é bem da hora. Ele só fica interessante, começa a ficar interessante na verdade, a partir do level 4, que é quando ele aumenta o level do ponto sem volta, que inicialmente ele dá somente 1 até o level 3. A partir do level 4, ele pode sair aleatoriamente de 1 a 3. E ele segue a vibe da Blaze, Lunar, da Queen, que você deixa um item aí atrás de você. E aí, como ele é o único que pode ter até 3 itens, então você consegue bloquear bastante a pista se você estiver na liderança. Então assim, é bem da hora. E se você estiver atrás, você poderá usar várias vezes aí no cara à sua frente, no corredor. Então é um item bem da hora, se ele acertar o alvo, ele causa congelamento, que eu não acho tão legal assim. E principalmente no level mais baixo, descongela muito rápido. Tem que ver se nos levels mais altos vai durar mais aí o congelamento. Eu demorei trazer ele aqui, porque eu estava...